Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta sexta-feira começa agora. Um homem matou dois suspeitos de cometerem assalto na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na noite de ontem, no conjunto Castanheiras. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, muito bom dia. Pois é, dois suspeitos de uma tentativa de assalto foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira no conjunto Castanheiras, no São José, na Zona Leste de Manaus. A polícia militar informou que eles estavam em uma motocicleta quando foram perseguidos por um carro e atingidos pelos disparos. O crime aconteceu por volta das sete da noite na rua Penetração. De acordo com policiais da 4ª SICOM, a dupla teria tentado assaltar uma mulher que passava na rua quando foi surpreendida por um homem não identificado em um carro. O condutor da moto, o adolescente Juan Felipe Rabelo, de 17 anos, foi atingido por três tiros. O garupa, ainda não identificado, recebeu cinco tiros. Os disparos atingiram as cabeças e as costas. Os dois morreram no local. O atirador conseguiu fugir. Com a dupla, foi apreendido um simulacro de arma de fogo que, segundo a PM, seria usado para efetuar os assaltos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Bruno. E agora a gente vai para Parintins. Aposentados estão sendo vítimas de golpes por empresas de empréstimos que operam no município. A polícia investiga o caso. Tadeu de Souza tem as informações. Alô, amigos do Boletim Tempo. A polícia aqui em Parintins está investigando uma série de empréstimos fraudulentos praticados por algumas financeiras que operam na Praça Comercial de Parintins. O aposentado Jairo Brandão de Souza, 78 anos, denunciou na Delegacia Especializada em Crimes contra Idosos, Mulheres e Crianças, que uma financeira aqui em Parintins fez um empréstimo no valor de R$ 7 mil sem o seu conhecimento. O que aconteceu é o seguinte, eu fui lá na financeira, pedi ver se eu podia fazer o empréstimo, que desde este ano eu ainda não fiz o empréstimo. É assim que eu faço meus empréstimos, tudo pequeno, como você está vendo aqui. Aí eles disseram, bateram lá, tiraram esse papel para mim e disseram que não tem margem. Não tem margem, não podia, só talvez do ano que vem para adiante, que eu tivesse margem e eu fazer o empréstimo, já no salário novo. Mas por que não tem margem? Porque esses empréstimos aqui tiram tudo a margem da gente, são duas empréstimos. Mas foi o senhor que fez esse empréstimo? Não, não sou eu não, eu não sei nem quem foi que fez, mas é a financeira. O caso está sendo apurado pela titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos, Alessandra Trigueiro. Ela disse que até a próxima semana pode ter novidades, pessoas podem ser indiciadas por essa prática criminosa. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. As provas de vestibulares em várias universidades do Amazonas estão próximas, por isso tem estudantes se esforçando ainda mais nessa reta final para garantir um bom resultado. Mas os especialistas alertam, nesse momento é importante também descansar o corpo e a mente. É hora de prestar atenção em cada detalhe. Ir bem nos vestibulares e no Enem é um sonho para todos esses estudantes. O primeiro passo é a dedicação. Felipe está neste caminho, ele quer cursar Biologia. É um sacrifício que vale, depois que eu aconselho o resultado, ver que tudo isso valeu a pena. A vontade de melhorar o mundo e se realizar profissionalmente fizeram o Gabriel escolher Economia. Eu foquei nas ciências exatas por ser a área específica da minha prova, mas eu não deixo de lado as ciências humanas porque o curso de Economia integra os dois, então eu preciso ser um profissional que migra bem das duas áreas. Nesse momento é importante ouvir alguém experiente. Doris já trabalha há 23 anos como professora. É necessário que o aluno esteja tranquilo, porque às vezes o aluno se prepara bastante, mas a ansiedade pode ser um grande obstáculo nessa preparação. Além de toda a preparação para as provas, o cuidado com os hábitos também pode fazer a diferença. Nesse momento eles têm que diminuir jogos, que a maioria deles gostam de jogar, eles têm que diminuir balada, eles têm que diminuir namoro, mas não parar, porque é importante também que eles continuem tendo alguns momentos de lazer para que eles consigam administrar essa ansiedade que antecede qualquer momento de avaliação e principalmente essa que vai definir todo o futuro. Neste outro cursinho, mudam os rostos, mas objetivos são os mesmos, conseguir a aprovação. Em meio a tanta pressão, uma aula descontraída ajuda a diminuir essa tensão. Uma desta parte, eu sempre trabalhei com curso para vestibular, já faz 36 anos que eu dou aula para eles que eu chamo de bebês. E digo que quando eles passam no vestibular eles são macro-bebês. Manoel Calado, professor, sabe que este é o momento de ser direto. É focar naquilo que tem caído na prova, porque tem horas que a gente tem que ser prático. Há menos de um mês do Enem, os alunos já estão exaustos. Kelly quer ser dentista, ela vive uma dupla rotina e se divide entre escola e cursinho. E esse último ano está sendo mais complicado para mim, porque eu estou me esforçando e eu quero passar, eu creio que eu vou passar. O esforço muitas vezes é fruto da pressão da família. O que pode ser prejudicial. E aí ele vai precisar dos pais para que ele tenha um melhor resultado, porque a saúde emocional, o equilíbrio emocional vai ser bem determinante na hora da performance dele, na hora da prova. Daniel faz parte de um grupo grande de estudantes. Ele quer fazer medicina. Ele requer muito mais de esforço e eu creio que a confiança, também o equilíbrio emocional de fazer uma prova vai contar bastante, porque você pode ter se preparado anos ou dias, mas se não tiver aquele equilíbrio emocional, você pode às vezes até não chegar perto do seu sonho. A pontuação nas provas do Enem pode levar os alunos a uma faculdade pública ou a ter uma bolsa numa instituição privada. Então, boa sorte a todos. Hoje é o último dia de um projeto bem bacana que incentiva a leitura e o trabalho em equipe. São várias peças encenadas por alunos do ensino médio de uma escola particular na zona centro-oeste da capital. A luz dá início à magia do teatro. No palco, os alunos encenam a obra literária ao misterioso Caso Stiles, da escritora Agatha Christie. A peça conta a história de uma mulher rica, morta durante uma festa. O projeto começou em 2013. Desde lá, todos os anos, os alunos do segundo ano desta escola particular encenam várias peças baseadas em obras da literatura. Temos dois objetivos centrais. Incentiva a leitura, que é primordial, e trabalho em grupo. Porque o La Salle Encena possibilita que você leia mais e a partir do momento que lê, você compartilha com os colegas a leitura. A adaptação para o teatro surge pela questão de deixar a obra mais clara para uma linguagem jovem. Este ano, são sete peças divididas em três dias de evento, mas com uma novidade. Os pais e convidados dos estudantes podem assistir. Há cinco anos o meu filho estuda aqui e não é sempre que os pais têm oportunidade de vir. Então, assim, já que nós estivemos, vamos fazer uma forcinha, né? Todos de estar participando e estar prestigiando, né? Na noite desta quinta-feira, casa cheia. Cerca de 500 pessoas lotaram o teatro da escola. Nos bastidores, os próprios alunos são responsáveis pela portaria e pela organização dos atores. Para Janaína, o evento é uma oportunidade de aprender a trabalhar em equipe. Eu sinto que o La Sala em Cena, além de ajudar todos nós, há uma turma que não tem tanta proximidade a se juntar, a gente aprende um pouco mais sobre a vida. Porque dentro de um ambiente de trabalho, cada um tem seu papel, cada um tem sua importância. Como o professor falou na abertura, o contra-regra é extremamente importante. Porque, sem contra-regra, não tem cenário, o Enem que não consegue atuar. Hoje é o último dia do evento, a partir das sete horas da noite, com a apresentação de três peças. E olha, uma queda na produção de castanhas fez disparar o preço nas feiras e mercados. O quilo pode chegar a custar 100 reais, como mostra a repórter Marquilze Pereira. É artigo de luxo no mercado municipal de Manaus. Está em falta nas bancas, porque é período de entre safra. É de janeiro até julho, tem muita castanha, agora tem pouca, né? Isso contribuiu com a subida do preço do quilo da castanha. Agora pode passar dos 100 reais. É por isso que dona Dineia leva bem pouco. Ela não deixou de comprar, mas diminuiu a quantidade. É boa demais. Se pudesse comer todo dia umas três ou quatro, eu comia. E por que não come, dona Dineia? Porque é muito caro. As mudanças climáticas contribuíram para a baixa produção de castanha este ano. Até mesmo no Amazonas, o maior produtor do país. Foram quase 15 mil toneladas ano passado. E nós tivemos o fenômeno do eulinho, pouca chuva, seca, série de coisas, aqui na nossa própria região, no período de floração. Isso afetou evidentemente a frutificação para a safra de 2017, que foi extremamente baixa. A produção de castanhas caiu 70% no país este ano. Foi a maior queda já vista. E isso provocou um aumento nas vendas de produtos similares e mais baratos. É o caso do amendoim, do pistache. Nesse empório especializado, a procura aumentou. Com essa safra, o preço da castanha do Brasil acabou tendo uma alta muito grande. Então as pessoas acabam substituindo elas por um amendoim ou por uma amêndoa, por um item que também é tão bom quanto, além de ser delicioso, é fonte de saúde também, e acabam substituindo por um outro mais barato, com preço mais acessível. O pior é que a produção da castanha diminuiu em um momento de muita procura. Quem busca uma alimentação mais saudável tem recorrido a ela. Seu Geraldo é engenheiro agrônomo e nas pausas do trabalho, lá se vão duas castanhas. Porque castanha tem um alto teor de selênio. E o selênio, uma castanha supera sua necessidade. Então você precisa comer mais de uma castanha para superar sua necessidade. Você já faz isso há muito tempo? Há muito tempo. Há mais de 20 anos que eu como castanha todo dia. Para esta nutróloga, o ideal é comer duas mesmo, por dia. Ela tem gorduras que fazem bem ao corpo, minerais e proteínas. Mas é rica em magnésio e não pode ser consumida em excesso. Então se a gente puder fazer uma boa troca pela reposição de cálcio, com certeza a ingesta da castanha do Pará é a melhor solução. Com o preço lá em cima, é fácil evitar o exagero. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações ao vivo daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora e também no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho